Estudante Siria capital-dilha-se ensino básico do ensino secundário, tanto público como privado. Há-há-i-segunda-lhe-se, no recense-se a semana cotu, tamé escola-hô-de-fote-materia-hô-se professores, atu-be-ele-estude-e-uma, mavetúra observação do Ministério do Educação e, no Desporto, estudante-bara-gma-kla-cumpre-ba-regra-ser-ca-sanitaria. Tambané-i-ha-corta-lhe-nou-lhe-re-singual-u-fulang-ne- Ministério do Educação e, no Desporto, acompanha o PNTL, a socialização da escola secundária 4 de setembro na escola técnico-vocacional no ensino secundário 5 de Maiba Cora, onde o estudante Sira atuja a máscara no mantém distância social. Baueina, estudante La Cumpri, diretor geral do ensino secundário do Ministério da Educação e da Juventude no Desporto, Deolino da Cruz, Rússio PNTL atucaptura o deloque processo de investigação. Se Sira continua a Cumpri, amigos técnicamente corren a parte de segurança de PNTL, para que o PNTL se jale, monitorização, controle regular. Da razão, da razão, e a tempo nem a Sira tomar foto e ver, Sira sumário, Sira se acompanha a estudante Sira, se la cumpri pronto, escola Sira, a orientação, a escola se suspende para a vela Sira. Escola mesmo a Cumpri, pronto, continua a jala o Sira na actividade, na fase de distância social. A Cumpri, não é, Sira, Sira, a autorização para tomar foto e matéria, e depois o PNTL se for sanção, carrega tudo por duas horas, ou 72 horas, e depois Sira tem que cumprir na faixa e regra, Sira. Além da Né, o comandante PNTL do município, e o superintendente Seif Henrique da Costa, promete-se foto e medidas para estudante Né B, mas que a Cumpri vai regra cerca a sanitaria. A Cumpri também, o comandante PNTL do município, porque o comandante PNT não vai se enelecer, mas que a Cumpri vai regra cerca a sanitaria. para o mundo e acompanhá-la com a gente que está agora dentro da Índia e com o impacto que a gente está fazendo isso e com a atenção e consideração da Índia e com a cumprir regras da Organização Mundial da Saúde e com o Ministério da Saúde para a cumprir regras da Covid-19 no Timor-Leste. Quando a gente vai explicar, quando a gente vai explicar que a gente vai fazer uma medida, a gente vai fazer uma ação em Roma, para a gente vai fazer uma ação de identificação. Tua observação gemene na escola 4 de setembro, mas que a escola prepara Fátima Fácilimã, Mãe Bela e a Bemos. Napoléon Severo, Clementino Maia, gemene. A.